Oi meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu estou muito bem, extremamente feliz, porque somos 400 inscritos aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham aqui, vocês que compartilham os meus vídeos. Você que está chegando aqui agora, que é novo por aqui, muito obrigada. E se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque hoje, em forma de agradecimento, eu decidi trazer mais uma make artística aqui no canal, o tutorial de uma make artística, que já vinha na minha cabeça há alguns dias, mas aí eu já falei, não, hoje eu vou gravar, porque somos 400 inscritos, então o canal hoje merece essa make. Não sei ainda como vai ficar, porque ela está só aqui na minha cabeça ainda, entendeu? Estou aqui organizando as ideias para poder colocar para fora em forma de maquiagem. Então se vocês gostam de make artística, querem que eu traga mais, já deixe o like aqui para mim e deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver mais aqui no canal, tá? Então é isso, hoje sem muito falatório, sem bora para esse tutorial, que eu estou assim, super ansiosa para saber como vai ficar o resultado final dessa make. Bom, então para iniciar, eu vou começar aplicando um pouco desse primer da Biang, o meu é o Studio Primer, tá? Ele vai ajudar a dar uma reduzida na oleosidade e vai ajudar a fazer com que a make dure, né? E também disfarçar um pouco esses poros que eu tenho aqui, principalmente aqui no centro do meu rosto. Agora eu espero secar para a gente vir aplicando a base. Esse primer é perfeito, ele fica grudentinho, sabe? Parece que a base gruda e ele dá uma esticada na pele também. Próximo passo vai ser a base. Eu estou gostando muito de aplicar essa aqui da Ruby Rose, né? Que vocês já sabem, eu comprei a cor Beige 3, porém ela é um pouco escura para mim. Mas não tem problema, eu consigo corrigir com o corretivo. E aí, ó, eu vou vir aplicando aqui fazendo umas bolinhas, porque eu também estou gravando o challenge lá para o Instagram. E aliás, se você ainda não me segue, me siga que eu posto challenge de make todos os dias lá no meu Instagram, tá? Pronto, apliquei aqui minha base e aí eu quero dar uma apagada nessa sobrancelha. Na verdade, eu não quero apagar para esconder os pelos, não. Mas só para os pelos não ficarem tão escuros. Então eu vou vir com um pouco de corretivo. Esse aqui meu é o da Bruna Tavares, na cor L20. E aí eu venho aplicando aqui, ó, em cima da sobrancelha, só para dar uma neutralizada mesmo. Que a gente vai pintar a sobrancelha de colorido. Volto com a esponjinha e espalho. Pronto, dei uma apagada aqui. Agora eu vou vir nessa minha paletinha neon da Jasmine e vou pegar esse rosinha aqui, ó, para preencher minhas sobrancelhas. E aí eu venho preenchendo normalmente, como eu preencheria com o marrom. Ó, para encher aqui, agora eu vou vir com a minha base e vou delimitar. Olha só, finalizei aqui as minhas sobrancelhas. Agora eu vou aplicar o mesmo corretivo que a gente aplicou aqui no centro do meu rosto para fazer a correção e iluminação. Gente, esse corretivo da Bruna Tavares ganhou meu coração. Ele é muito bom. Uma textura incrível. Não vou me preocupar tanto com a testa, porque a gente vai colorir a testa. Então vai ser só aqui mesmo para trazer uma iluminação. Agora, para selar tudo isso, eu vou vir no meu pozinho translúcido da Playboy e vou fazer o baking aqui, ó, bem nas áreas onde a gente aplicou o corretivo. Agora, enquanto esse pozinho está aqui agindo um pouco, eu vou vir no meu contorno da Louis Ansi e vou fazer um contorninho aqui, ó. Só vou fazer contorno hoje aqui nas laterais e no nariz. Agora eu vou varrer todo esse pó para a gente fazer o contorno do nariz. Ó, esse pozinho mesmo eu já espalho para todo o restante do rosto. Aí, para fazer o contorno do nariz, eu vou vir naquele mesmo rosinha que a gente usou nas sobrancelhas e vou vir contornando aqui, ó. Narizítio contornado. Agora eu vou vir nesse blush aqui da Mary Kay, que ele é bem rosa, e vou aplicar aqui, ó. Bastante blush. Não fiz contorno na testa, né, porque não vai precisar. Essa é aquela maquiagem que parece que não vai dar certo, entendeu? Mas vai dar. Espera aí para tu ver o resultado final. Agora eu vou vir nessa minha paletinha de corretivos da Ruby Rose e vou pegar esse tom aqui, ó, que ele é quase um branco, tá vendo? E vou vir com esse pincel aqui, ó, que ele é bem fininho. E aí, a gente vai começar a desenhar a cobertura aqui, ó. Eu quero fazer, tipo, daqui assim, pegando aqui metade do rosto, ó. E aí, como eu não tenho delineador branco e nem tenho outro produto, eu vou fazer com corretivo. Então, já fica aí a dica para vocês, tá? Bom, agora eu vou preencher toda essa parte aqui de dentro que eu pintei com o mesmo corretivo. Esse corretivo bem clarinho, tá? Se você tiver alguma base branca, vocês podem pintar que vai ficar até melhor. Mas como eu não tenho, eu vou no corretivo mesmo. Agora nós vamos colorir este espaço aqui. A minha cobertura será de morango. Então, por isso, eu vou vir na minha paletinha da Mari Saad e vou começar com esse rosinha. E vou vir aplicando aqui, ó, de cima para baixo. Pronto, ó. Pintei até quase as pontinhas. E agora eu vou vir naquele mesmo rosinha que a gente passou nas sobrancelhas. E aí é ele que eu vou colocar assim, nas pontinhas, tá? E ficou assim, hein? Olha como já tá lindo. Meu Deus. Agora eu vou fazer algo que eu nunca fiz e não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Olha, eu vou pegar esse serumzinho da Ruby Rose que eu tenho e vou colocar aqui em cima. Aqui é a tampinha do corretivo, da paletinha de corretivo. E aí eu vou pegar esse glitter que eu tenho aqui, que ele é rosinha, tá vendo? E vou misturar aqui com esse serum. Eu quero ver se forma tipo uma pastinha, sabe? Para eu poder colocar aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Vou misturar aqui, ó. E aí, acho que eu vou aplicar com o dedo mesmo. Vamos ver como vai ficar. E aí, o que vocês acham, hein? Ó, eu apliquei ele só onde eu coloquei o rosa mais escuro, tá? Agora sim, eu vou vir fazendo os confetes. Ó, peguei aqui no pincel e aí eu vou fazer tracinhos aleatórios. Olha só, eu fiz bastante, bastante. Agora eu vou colorir. É isso? Colorir cada um. Vou pegar um pincelzinho aqui. Esse pincel, ele é assim. Só que ele é duro, ó. Ele é bem duro porque ele tá com cola, eu acho. E aí, ele grudou um no outro, ele é bem durinho. E aí, eu vou colorir com ele. Ó, e aí ficou assim. Agora, eu vou vir fazendo esse olho aqui. Que o que eu vou fazer, basicamente, é esfumar um rosa. Vou pegar um pincel aqui. Vou esfumar aquele mesmo rosinha da paleta da Jasmine em todo o meu olho. Agora, eu vou pegar esse glitter que eu tenho aqui, ó. Eu já fiz várias makes usando ele aqui. Ele é um glitter granulado, assim, ó. Bem grande, as partículas. E ele tem uns corações e tudo mais. E aí, eu vou aplicar ele nessa lateral aqui do meu rosto, ó. No olho, vai ser basicamente isso. Só vou colocar um cílio mesmo. E aí, eu vou vir aplicando esse glitter aqui na lateral. Aqui vai ser isso. E aí, agora, eu vou aqui aplicar meus cílios postiços. E já volto pra gente continuar. Pronto, já apliquei aqui meus cílios postiços. Olha, esse cílio rosa, eu já tinha ele aqui. É... Que foi de um vídeo que eu fiz testando truques bizarros do Instagram. E aí, eu fiz esses cílios rosas, ó. É, tipo... Eu não usaria na rotina, né? Na vida... No dia a dia e tudo mais. Mas, assim, pra make artística, dá pra dar uma disfarçada, entendeu? Porque ele fica essa divisão, ó. Dos meus cílios pretos com os cílios rosa. Mas, ó. Dá pra quebrar o galho, tá vendo? E aí, eu passei base nele. E depois, eu coloquei sombra rosa. E aí, ele ficou assim, rosa, ó. Fica aí a dica pra vocês, se quiserem colorir os cílios. Agora, vamos pros lábios. É... Eu vou vir aplicando esse lip oil da Ruby Rose. Porque nós vamos colar glitter aqui nos lábios, tá? Ó. O lip oil vai ser tipo a nossa colinha. E aí, eu vou vir com o mesmo glitter que eu colei aqui do lado. E vou colar na minha boca. Ó, tá vendo? Fica assim. Agora, eu vou fazer só alguns retoques. Retoques finais. É... Nesse contorno aqui. Eu vou pegar um marronzinho. Vou pegar esse aqui da paleta da Marissa Adi, ó. Que ele é mais quente. E aí, eu vou aplicar contornando aqui por fora, ó. Só pra trazer uma sombra. E dar um efeito mais bonito aqui. Não precisa ficar nada marcado, tá? Esfuma bem. É só mesmo pra trazer um efeito mais real. E aí, gente. Eu vou fazer isso em todo esse contorno aqui. E eu vou finalizar. Tá vendo esse desenho que eu fiz aqui? A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu corpo, ó. Exatamente igual. Não vou mudar nada. Vou fazer o desenho com corretivo. Depois eu vou pintar. Vou finalizar aqui a maquiagem. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Então, se você já tá gostando do vídeo. Não esquece de deixar o like pra mim. Se inscrever aqui no canal. E deixa um comentário aqui embaixo. Que eu gostaria de saber o que vocês acharam da make, tá? É isso. Eu vou finalizar aqui e já volto. Então, é isso, meus amores. Esse ficou o resultado final da nossa make. De doce, cobertura. Enfim, o que vocês quiserem chamar. Fiz esse penteado aqui, ó. Dois coquinhos. Coloquei um pouco de glitter aqui também. E eu quero muito saber o que vocês acharam da make. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, por favor. E me seguir lá no Instagram. Pra ver o challenge com essa make. Se você ainda não me segue, tá? Então, é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Com essa belezura. Menina, eu amei o resultado. Ó, amei o resultado final. Agora eu vou ficando por aqui. Mas depois eu volto, tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.